E aí, professor Dênis da área, resolvendo mais um exercício da sua prova. Hoje eu vou resolver o exercício da prova de cálculo 1 do estudante Rodrigo Larroca, certo? Ele pediu para eu resolver uma questão de taxa de variação, derivadas. Então, vou colocar aqui na tela para você ver a questão do Rodrigo. É a questão número 8. A fórmula para o volume de um cone é V igual a 1 terço de πr²h. Encontre a taxa de variação do volume se drdt, ou seja, a derivada do raio com relação ao tempo, é igual a 2 cm por minuto e a altura é igual a 3 vezes o raio, a altura h. Quando o raio for igual a 6 cm. É uma coisa de louco, dá vontade de chorar, desesperador. E é super fácil de resolver, certo? Essa prova é da Universidade Estácio de Sá. Prova de cálculo 1, Rodrigo Larroca. Vou resolver para você e você vai ver que é muito tranquilo de ser resolvido essa questão. Vamos comigo, vamos anotar primeiro tudo que ele dá de informação para nós. Tudo que ele dá de informação para nós. Ele dá para mim o volume. Primeiro, o que ele quer? Vou colocar em vermelho. O que ele quer? Ele quer a taxa de variação do volume. Então, ele quer a derivada do volume com relação ao tempo. Isso é o que ele quer. Isso é o que ele está pedindo para nós. Ok? Não precisa chegar aqui. Beleza? E aí ele fala, olha, o volume é 1 terço de pi r ao quadrado h. Vou medir um cone. Então, o que é um cone? Cone é um sorvete americano, né? Não sei se é da sua época. É sorvete americano. E você percebe o seguinte. Conforme essa altura varia, este raio também varia. Conforme for mais alto o meu cone, maior o meu raio. Então, essas duas dimensões estão interligadas. O quanto varia uma está relacionado ao quanto que varia a outra. Eu tenho duas variáveis. Duas variáveis, certo? Só que a gente está no cálculo 1. O cálculo 1 trata de duas variáveis. E você vai ver o que acontece em determinado momento dessa questão. Então, o volume é igual a isso aqui. 1 terço de pi r ao quadrado h, certo? A derivada do raio com relação ao tempo é igual a 2 centímetros por minuto. Maravilha? A altura, em determinado momento, a altura vai ser 3 vezes o raio. Em determinado momento, essa altura aqui é 3 vezes o raio. Melhor, aqui é o raio. E essa altura deu 3 vezes o valor do raio. Em determinado instante. E esse raio é igual a 6 centímetros. Beleza? Ok. Então, vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema. Primeiro, vamos pegar a fórmula do volume. Porque ele quer a derivada do volume com relação ao tempo. Fórmula do volume. 1 terço pi r ao quadrado h. Maravilha? Só que eu tenho duas variáveis. E aí ele pega e fala assim, h é igual a 3r. Para eu deixar somente com uma variável. Porque eu estou falando de cálculo 1. Em cálculo 1, a gente trabalha com uma variável só. Por isso que ele fala aquilo. Só por isso. Então, agora, o meu volume vai ser 1 terço vezes pi, vezes r ao quadrado, vezes 3r. Porque h vale 3r. Então, está falando. Vai ter um determinado momento em que a minha altura vai ser 3 vezes o valor do raio. É nesse momento que eu quero saber qual a taxa de variação do volume. É isso que ele está dizendo. Ok. Então, o volume vai ser. Esse 1 terço, eu corto com esse 3. Pi vezes r ao quadrado, vezes r, dá r ao cubo. Certo? Multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base e somos expoentes. 2 mais 1, que tem r à terceira. Maravilha? Maravilha. Show de bola. Então, agora, o meu volume depende do raio. Ok? Vou apagar aquele cone lindo. Meu volume depende do raio. E é pi r ao cubo. Eu coloquei esse r aqui só para você entender. Ele está dependendo do raio. Beleza? O que ele quer? A derivada do volume com relação ao tempo. Vou derivar o meu volume com relação ao tempo. Vê se faz sentido isso que eu vou escrever aqui para você. A derivada do volume com relação ao tempo é igual à derivada do volume com relação ao raio, perdão, vezes a derivada do raio com relação ao tempo. Isso é verdade ou não? Regra da cadeia, isso aí, hein? Regra da cadeia. Quando se prova a regra da cadeia, certo? Isso eu vou estar ensinando na maratona do cálculo. Nesse link aqui, ó, helpengenharia.com barra maratona, eu vou ensinar a regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia, limites integrais. Tudo isso desse link aqui ao vivo. E por esse link você também consegue mandar sua prova para eu corrigir aqui ao vivo, tá? Ou por um vídeo aqui no YouTube. Então você se inscreve, bota seu nome, bota seu e-mail, que eu vou explicar do zero. Tudo isso para você não é resolver o exercício, vou explicar do zero. E se você quiser, você vai receber também um e-mail lá para você mandar o link do formulário para você mandar sua prova se você quiser. Ó, resolve essa questão da prova para mim, ok? E aí pode ser que você seja um selecionado. Beleza? Então lá na regra da cadeia, eu provo que derivar uma coisa com relação a outra coisa, igual a dv dt, é igual a dv dr vezes dr dt. Por quê? Porque é uma multiplicação, ó. Se eu cortar esse dr com dr, vira dv dt. Concorda? Então quer dizer que se eu derivar, isso aqui é o volume, pi, r é o cubo, estou derivando o volume, com relação ao raio, e depois multiplicar pela derivada do raio com relação ao tempo, eu estou encontrando a derivada do volume com relação ao tempo. É isso que eu estou fazendo. É isso que ele quer, a derivada do volume com relação ao tempo. Então a derivada do volume com relação ao tempo é igual, vou derivar isso aqui com relação ao raio, derivada de pi r é o cubo com relação a r. Tombo 3, mantém o pi, porque ele estava multiplicando, o pi já vai ficar porque ele estava multiplicando, ele é uma constante e continua. Tomo 3 e mantenho o pi, mantenho o r e tiro um do expoente, r ao quadrado. Esquece esse pi, o pi é uma constante que estava multiplicando, quando tem uma constante multiplicando eu não faço nada com ela, deixo ela parada lá. Derivada de r ao cubo, tomo 3, mantenho o r e tiro um do expoente. Então ficou 3 vezes r ao quadrado, vezes o pi, mas não importa a ordem ali. Certo? A gente deixa o pi antes. Maravilha. Vezes dr dt. Quem é dr dt? dr dt? 2 cm por minuto. Ele está falando para mim. Ele está me dando essa informação. 2 cm por minuto. E aí, isso vai terminar como? Vai terminar da seguinte forma. Isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 pi r ao quadrado. Só que, quanto vale o r? Ele está falando para mim que o r vale 6 cm. 6 pi vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Vezes 6, 216. Isso quer dizer que a derivada do volume com relação ao tempo é 216 volume, centímetro cúbico, por tempo, que está sendo dado em minutos. Parabéns. Uma salva de palmas para o Rodrigo Larroca. 216 cm cúbicos por minuto. O que você precisa saber para resolver esse exercício? Você precisa saber a regra da cadeia. Que derivar com relação ao tempo, derivar o volume com relação ao tempo, é a mesma coisa que eu derivar o volume com relação ao raio, vezes o raio, derivar do raio com relação ao tempo. É isso. Uma derivada você teve que calcular, a outra derivada ele te deu. DRDT ele te deu. Ok? Parece uma coisa de outro mundo, mas não é. Tá? É um exercício tranquilo. Você sempre tem que pensar nessa questão da regra da cadeia. Nessa multiplicaçãozinha aqui para chegar onde você quer. Beleza? Se você quer mandar sua questão para eu resolver, manda aqui, entra nesse link, realpengaria.com barra maratona, dúvidas de prova de cálculo 1, beleza? Limites, derivadas, integrais, até integrais pode mandar, ok? E não se esqueça, o que é a maratona do cálculo? É um evento gratuito onde eu vou dar quatro aulas de cálculo do zero para você. Você que não sabe nada de cálculo, você vai aprender de verdade. Isso aqui não é aprender de verdade, isso aqui é um exercício que eu estou resolvendo. Resolver exercício é uma coisa, ensinar do zero é outra coisa. E isso você vai ter na maratona. Te espero lá. Abraço. 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 Abraço.